E aí galera, Alexandre Lerps aqui dando continuidade a análise de gameplay das armas de Monster Hunter Rise A Capcom já disponibilizou o gameplay das armas e nesse vídeo a gente vai estar fazendo uma análise dos novos movimentos do cabinseto As novas mecânicas da espada e escudo, beleza? As redes sociais do canal estão na descrição, lives rolando lá na roxinha, é só procurar por LerpsTV Se você é novo aqui no canal, fica o convite para se inscrever, se não quiser perder nada, é só assinar o sininho aí do YouTube Dito isso então meus amigos, vamos ao vídeo Inicialmente eu vou deixar o gameplay puro para que vocês possam conferir na íntegra E logo em seguida a gente vai assisti-lo de forma mais lenta e eu vou fazendo aí os comentários para a gente poder debater um pouco, beleza? Vamos lá então O que você está restando? Agora vamos conferir o gameplay juntos Basicamente a gente começa com um combo mais simples Com golpes horizontais, depois golpes espirais Esse combo normalmente pode ser repetido de forma cíclica Depois a gente vê o Hunter utilizando a guarda E aí você vai notar que ele consegue um guard point Como é que você vai reparar isso? A aura azul que é ativado no momento que ele utiliza a defesa Como ele se defendeu no momento correto, ativou o guard point Ele pode aplicar um golpe de contra-ataque E aí ele vai utilizar um rush perfeito Ou perfect rush no caso E aí você sabe que o perfect rush pode ser estendido Onde você vai tirar o máximo de dano da arma Ou você pode finalizar ele de uma forma normal Se você não utilizar o timing correto E aqui ele volta mais para os golpes horizontais Mais similar ao que a gente viu no início do gameplay Ele não faz ainda o perfect rush estendido Isso a gente vai ver ele utilizar um pouco mais à frente no gameplay, beleza? De qualquer forma já fica o destaque né Que esse guard point aí já vai dar uma valorizada muito boa Uma arma que já é bastante ofensiva e que causa um dano muito, muito agressivo Principalmente agora no iceborne O dano do perfect rush está sendo absurdo E o dano elemental da SNS também está absurdo Juntando isso agora com a opção de guard point vai dar uma valorizada boa na arma né Nesse outro movimento a gente já vê um perfect rush completo Ele utiliza o backstab Já inicia o perfect rush Então você vai ver o primeiro movimento carregado Ele dá alguns golpes cruzados E aí novamente dá uma segunda carga E finaliza com um golpe de estocada bem forte Aí você viu que ele fez perfect rush estendido E não somente ali né Acabou na estocada Agora no rise a gente ainda vai ter um golpe de escalada Que segue logo depois do perfect rush estendido né E é interessante Que depois que ele executa esse golpe de escalada Ele desce com um golpe meio que perfurante Normalmente esse golpe era utilizado Se eu não me engano quando você tinha aquelas paredes especiais Que você poderia caminhar e dar um pulo né E esse golpe ajuda bastante com dano de montaria E acredito também que contribui aí com dano elemental né Já que é mais utilizando ali a ponta da espada Normalmente o escudo é mais utilizado para dano de nocaute Dano de impacto E aqui temos mais uma novidade Utilizando agora a mecânica do cabo inseto Você vai se lançar na direção do monstro E vai utilizar ali também a distância Se você calculou a distância corretamente Você vai conseguir fazer um golpe de escalada O hunter vai dar um salto enorme E agora ele vai executar um novo movimento chamado de sombra cadente Com sombra cadente ele vai descer dando um impacto violento com o escudo Que muito provavelmente seja o golpe mais forte referente a nocaute Olha o dano de impacto que ele gera no monstro A onda amarela que é causada aí Deixa muito claro que vai ser esse o principal foco do sombra cadente Aqui eles não deixam claro né Mas como é um golpe de escalada Eu não duvido também que tenhamos aí A opção de descer e dar um golpe sem ser utilizando o escudo Mas utilizando a espada ali também seria um dano de montaria E imagino eu que conforme em outras armas Eles podem estar guardando né Esses movimentos de dano de montaria Para serem mostrados em outro momento Mas o meu chute é que você também vai poder utilizar nesse momento A espada e não somente o escudo Mas eles não mostraram esse movimento aqui né Vamos aguardar aí A demo está muito próxima já de ser lançada Você achou apelão aos guard points? Que já deu uma valorizada boa na arma? Pois é aí que você se engana Ela está mais apelona ainda Agora com um novo movimento chamado moinho de vento E vai utilizar esse ataque giratório Extremamente estiloso Que formou uma espécie de moinho E durante o início desse movimento Quando começa a executar esse moinho de vento O giro dele inicial Ele vai permitir que você ganhe imunidade Isso vai anular o ataque de qualquer monstro Ou seja, durante alguns frames Você não vai tomar dano E pode continuar um combo Ou emendar um combo logo em seguida né Interessantíssimo Essa arma que já era bastante versátil Agora vai ganhar ainda mais versatilidade né Onde você vai ter que praticar bastante A utilização dos guard points E também a utilização do moinho de vento Em momentos críticos Em momentos estratégicos Para continuar combando Se eles mantiverem o dano Que o Perfect Rush tem Essa arma tem tudo para ter um DPS Violento em Monster Hunter Rise Meus amigos O que vocês acharam? Me parece estar extremamente interessante Todas as armas que a gente está vendo até o momento Realmente dá vontade de jogar né Essa demo aí a gente vai ter oportunidade De testar com calma E realmente esgotar os movimentos aí Porque gameplay está ficando maravilhoso tá Qual a opinião de vocês? Gostaria muito de saber Se você gostou desse vídeo Não esqueça de avaliar Deixa um like ou deslike Se você não gostou também Se você é novo por aqui Fica o convite para se inscrever no canal Ative o sininho Para não perder nenhum vídeo E se quiser apoiar esse conteúdo Considere também se tornar um membro É só dar uma olhadinha Naquele botãozinho azul Que tem aí no YouTube Beleza? Mas é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Forte abraço Valeu E fui! Tchau